...de pessoas do mercado publicitário prestigiaram o evento da RIC TV. O objetivo da festa que acontece todos os anos é manter o bom relacionamento com as agências de publicidade da região. Quem participou pôde curtir um coquetel caprichado e o som ao vivo de duas bandas. O presidente da Assin, José Carlos Valencio, participou do evento e falou com a nossa equipe sobre a importância da publicidade para as empresas se manterem no mercado, sobretudo nos momentos de crise. Nós temos que estar pensando sempre na publicidade, temos que ser vistos através do meio de divulgação, temos que ser vistos para as empresas e nossos produtos. Mesmo que o consumo esteja um pouco menor, mas tem que ser lembrado. É através da mídia que nós estamos sendo lembrados para as pessoas para fazer o consumo. O diretor executivo da RIC TV, Gustavo Garcia, recepcionou os presentes, apresentou parte da equipe e aproveitou para lembrar do bom desempenho da emissora ao longo de seus 30 anos. Tem uma festa assim, onde as pessoas acabam vindo comemorar junto com a gente e junto com eles mesmos, pois é o mercado publicitário que está aí. Então são pessoas que realmente merecem a nossa atenção. Um abraço.